Salve galera, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de Valorant aqui no canal e dessa vez, pessoal, a gente vai conferir o novo modo de jogo Batalha Nevada que vai estar disponível aí nas próximas duas semanas do dia 15 de dezembro, hoje, na terça-feira, até o dia 29 de dezembro, na terça-feira da outra semana, ok pessoal? Então, vamos testar esse novo modo aqui que já promete ser um... não é um modo sério, tá? Você tem que saber disso, é um modo da zoeira, um modo na brincadeira pra você jogar, pra se divertir, pra relaxar, enfim, como você preferir, né? Então é o modo Batalha Nevada. Vamos começar aqui a partida e já ir buscando uma. Esse modo aqui, pessoal, ele vai consistir num mata-mata, como se fosse um mata-mata normal, em que um time dos dois times do mata-mata tem que atingir um certo número de kills pra ganhar a partida, ou seja, é um formato 5 contra 5, só que em mata-mata. É interessante porque quando você morre, você renasce. Todas as partidas serão no modo Icebox, a princípio, tá? Que é um mapa comemorativo de Natal, né? Neve, faz sentido. Que eu saiba, não importa o personagem que você pegue, porque todos os personagens vão ter a mesma arma, que vai ser uma pistola do Brinson, a mesma da Molotov, só que ao invés de atirar fogo, uma bola de fogo, ela vai atirar uma bola de gelo, guys. Então, a gente vai ter que matar os adversários com bolas de gelo também. A gente vai aqui ter a primeira impressão sobre esse novo modo, então se você já conhece o modo e quiser deixar algum comentário aí durante o vídeo, pode se sentir livre aí pra comentar, às vezes eu vou falar alguma besteira aqui e você me corrige, ou até mesmo, caso você seja novo, mano, já manda um salve aí pra compartilhar esse momento único, que é um evento de Natal nos games, né, pessoal? Então, vamos nessa aqui. Beleza, vai começar a partida. E uma coisinha também, pessoal, se vocês ainda não conhecem meu canal, sugiro que vocês se inscrevam ou acessem a playlist de dicas lá do outro lado, porque tem muito vídeo, tem mais de 90 vídeos apenas de dicas aqui no canal, fora notícias, fora novidades, fora gameplays e lives jogando com inscritos, ok? Inclusive, toda quinta-feira, jogando com inscritos as lives aqui do canal, às 8 horas da noite. Vamos nessa, pessoal. Batalha nevada. Olha só a arminha do Brinson aí. Ele tem a mente arma dele, só que tá com neve ao redor, né, mano? Não chega nem ser uma skin propriamente dita. Vamos dar uma... Ok. Ah! O tiro vai reto, hein? Nossa senhora, velho! Tá ali. Vai, começa rápido, hein? Não tô matando ninguém. Ai! Nossa! Tomei na cara, gente! Tomei na cara. Já renascemos. Presentinho, o que a gente faz? Ó, pegamos o tiro rápido. O que é o tiro rápido? Tome-lhe! Tome-lhe! É isso, guys! É isso, é isso! Vamos nessa, vamos nessa! Ah! Então a gente vai ganhando poderzinho. Ó, fenda de prendas. Prendas abrindo. Abriu lá do outro lado do mapa. Lá no bomb site A, mano. Vamos tentar correr pra lá pra ver o que se trata. Meu Deus, mano! Foi sem querer isso aí, certeza. Isso não foi de propósito. Ó, a gente já tá aqui do lado. Engraçado, todo mapa tá personalizado de Natal, né, cara? Isso tá legal pra caramba. Tá, o que que isso aqui faz? Olha só, guys! Eu peguei um ricochete aqui, hein? Ah, mas eu quero outro. Patins! Meu Deus! Tô deslizando! Mas que doideira é essa, cara? Que modo maluco, gente! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ok, ok! Que maluquice foi essa aqui? Tome-lhe. Single kill. Pegamos o ricochet. Atira nos presentes e pega o bagulho. Tomei nas costinhas, galera. Tome-lhe. 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 Tem patins, tem bagulho de atirar rápido. Finalizei. Vamos pegar isso aqui e tiro rápido. Já era. Ué, não pega o tio não, Lê? Nossa! Double kill ainda, galera. Olha, o modo divertido, mano. Mas eu já vou dar minhas impressões sobre ele e falar os prós e contras na minha opinião, tá? Tome-lhe. Tome-lhe. Caramba! Bola de nevasca, mano. Olha! Caralho, galera. Não, Morales, mano. Vocês viram o tamanho da bola de nevasca? Oh, mentira. Mentira, mano. Esse cara era meu, galera. Esse cara era meu. Você já era. Você já era. Vamos pegar aqui, ó. Tiro rápido de novo. Mandem ajuda. Tome-lhe. 10 abates restantes. Então, o time que fizer 50 aqui os primeiros ganha. Pinei, mano. Pinei, pinei. Mas é que também, ó. Tem um timing pra... Pra bola ir, né? E isso aí pode, às vezes, acabar aí... Ai, meu Deus. Vacilei. E esse timing pode fazer o pessoal desviar e tudo mais. Daqui a pouco, quem ficar em movimento consegue sempre desviar. E quem ficar meio parado, às vezes, acaba vacilando, né? Te peguei. Ah, tá me tirando, mano. Eu entrei na linha da bola. Pô, tá pegado demais isso aqui, hein? Tome-lhe. Mais um abate restante. Aê! Olha só quem pegou a última kill! Uhuhu! Uhuhu! 15 barra 9. Ficamos aí na primeira partida aí do modo Batalha Nevada. Vamos dar uma olhada agora, então, em quanto de XP a gente ganha. E depois eu digo a minha análise final aí sobre o modo de jogo novo aí, que vai estar disponível nas próximas duas semaninhas. Eu fiquei MVP. Ok. Ganhei a partida. Feito isso, a gente ganha aqui, então. 750 de XP por partida jogada e mais 150 pela vitória. Ou seja, galera, 900 de XP feitinho aí. Eu acho que pelo tempo que levou a partida, que durou 4 minutos e 32 segundos, é uma boa XP, mano. 900 XP. Bacana. Consegue o papo tranquilo. Vai ajudar pra caralho. Agora, pessoal, uma coisa aqui de curiosidade pra contar pra vocês. Se eu acho que esse modo é útil pra você que quer melhorar no jogo, eu já acho que não. Por quê, mano? É o modo da zoeira. Você não tem habilidade. Ou seja, você não vai treinar as habilidades do seu agente preferido. O agente que você vai jogar. Só vai treinar tiro. Esse tiro que você vai treinar não é um tiro que você vai reproduzir dentro de uma partida normal. Então, você pode melhorar a mira ali. Pode entender o timing da bola de neve. Pode ficar melhor em prever o movimento adversário, mas isso não vai te trazer nenhum benefício a não ser dentro desse próprio modo aqui. Então, pessoal, se você quer melhorar no game e quer gastar seu tempo jogando partidas, eu não recomendaria jogar esse modo em si e sim modo mata-mata. Até mesmo disputa de spike que é um pouco melhor ou outra coisa. Mano, é basicamente isso aí que eu queria passar pra vocês. Às vezes, é um modo divertido, apesar dessas controvérsias aí em questão de treinamento, que não é muito útil, ele é um modo divertido. Se você quiser se divertir, com certeza você vai se divertir jogando isso aqui, principalmente com amigos, né, pessoal? Combinar e fazer um personalizado. Imagina, pessoal, fazer uma partida personalizada aqui no modo Batalha Levada ia ser engraçado, ia ser legal. Então, caso você queira se divertir, eu acho que é uma boa opção. Caso você queira treinar e melhorar no game, eu já acho que não. Galera, o vídeo de hoje é esse. Eu espero ter mostrado pra vocês um novo modo com louvor aí, que vocês tenham curtido o vídeo. E, galera, se vocês curtiram, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber os conteúdos que eu trago aqui no meu canal. E não só isso, também assistam as playlists de dicas de gameplays e outros vídeos que eu já trouxe aqui de Valorant. Tem mais de 200 vídeos de Valorant facinho aqui no canal, então tem muito conteúdo. E, galera, é basicamente isso, mano. Nos vemos na próxima aí com mais um jogo, mais um vídeo. Deixe seu comentário sobre o modo. Valeu e até mais! Tchau, tchau!